Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Tua Graça Me Basta, do Toque no Altar, Trazendo a Arca. Aí você já sabe o esquema aí, tá bom? Bom, antes da gente começar o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? A cifra dessa música se encontra na apostila com 125 louvores cifrados, descrição aí no vídeo, vamos lá? Bom, essa música aqui está em Mi Maior, né? Introdução, tem os seguintes acordes, Dó Sustenido Menor, tá? Pode ser com sétima, né? Apesar que você não vai acabar nem usando, né? Dó Sustenido Menor, Si, Lá, Si, Dó Sustenido Menor. Aí repete, Dó Sustenido Menor, Si, Lá, Si e Mi, tá? Vou fazer aqui a introdução para vocês poderem ouvir, tá bom? Normalmente a introdução é feita na região aguda, tá? Lembrando que o teclado de 5 oitavas, o Dó é aqui, ok? Então, se o teclado é de 5 oitavas, ele começa aqui, tá? Aí entra aqui, beleza? Vamos lá? Ó, Dó Sustenido aqui na mão esquerda, você vai fazer... Beleza? Devagarzinho para você ver, ó. Beleza? Aí vai fazer aqui agora, ó. Ok? De novo, ó. Bem devagarzinho. Ok? Aí para o Si, você vai fazer só a nota Si aqui, ó. E cai no Dó Sustenido Menor. Tá? Vou fazer bem devagarzinho, ó. Beleza? Essa é a primeira parte. Aí vem a segunda parte. Vem de novo para cá e faz. E aí cai no acorde para começar a música. Beleza? Eu vou fazer a introdução inteira, bem devagar. Vamos lá? Vamos lá? E aí... E aí... E aí... E aí... Certo? Então, tem um recurso aí no player do YouTube que você consegue diminuir a velocidade, tá? Se quiser ver mais devagar, anotar, use esse recurso, tá bom? Vamos lá, então. Tá feita a introdução. Você vai cair no mi com nona. Tá? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Lá com nona. Aí tem uma frase aqui que eu já passo. Mi com nona de novo. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Lá com nona. Agora vem dó senido menor. E que diminua. Si. Eu. Lá com nona. Aí depois vai vir um mi com sol sustenido. Fá sustenido menor. Mais e mais. Si sus, tá? E si. Esse si sus aqui também pode ser chamado de lá com baixo em si, tá? Beleza? Então agora eu vou só tocar os acordes e cantar em cima, ó. Comecei aqui, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ok? A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu. Pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais. Ok? A segunda parte são os mesmos acordes, ó. Mi, tá vendo? Mi com nona, né? E como serafins que cobrem o rosto. Te a ti. De novo, mi. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. Eu tô lendo a letra, tô dando errado. E que diminua eu. Pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais. Tá vendo? Até aqui, tá? Considerações, tá? Porque como vai repetir, eu não vou fazer essa parte de novo. Você pode fazer a pulsação, tá? E eu andei postando uns vídeos aí dos meus stories aí no YouTube. Quem for ligeiro viu que eu toco usando pulsação tranquilamente, sem problema, ó. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu. Pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais. Vamos ver o que é que eu fiz aqui. Então, entrei aqui, ó. Mi. Um. Dois. Três. Quatro. Fui pro Lá. Um. Dois. Três. Tá, ó. Um. Dois. Três. Tá vendo aí, ó? Bem devagarzinho, ó. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Beleza? Rápido vai ficar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Beleza? A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Tá bom? Aí, agora, eu fiz uma nota de passagem aqui pra chegar no Dó, Senido, Menor. Tá? E aí, dá esse resultado aqui, ó. Dá Dó, Senido, Menor com sétima. Tá vendo? Pega aí, ó. Beleza? E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. Tá? Posso repetir? Tá? Na outra parte, ó. Pulsação, ó. E como ser afins que cobre o rosto ante a ti. Posso repetir a frase? É. Escondo o rosto, pra que vejam sua face, hein. Nota de passagem de novo. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais no santo. Agora vai vir a outra parte. Vai ter um acorde aqui pra desestabilizar aí as coisas, ó. É. Mais e mais, ó. No santo. Tá vendo? Isso aqui é um Mi com Sol sostenido, tá? Então, ó. No santo. Beleza? Entre esse Mi com Sol sostenido. Santos. Lá. A fumaça. Mi. Tá vendo? Ó. No Mi de Mi esconde, né? Mi com Sol sostenido. Fá sostenido menor. Só teus olhos. Mi vem. Dó sostenido menor. Si, debaixo de tuas asas. Lá. Nona. É o meu. A. O abrigo aqui, ó. Mi com Sol sostenido. Fá sostenido. Meu lugar secreto. Dó sostenido menor. Só tua graça me basta. Si. Lá. Nona. Em tua presença. Si. É o meu prazer. Cá em Mi. Eu vou só segurar os acordes, tá? E cantar. Vamos lá? No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Só tua graça me basta. Em tua presença. É o meu prazer. Ok? Tá? Até aqui. Daqui, vai ter uma passagemzinha pra voltar pro início, tá? Vamos dar uma olhada nela? Vai fazer aqui, ó. Tua graça me basta. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Dois, e, tá? E faz uns cortes, faz. Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Um, dois, três. Um, dois, três. Lá. Aí depois mi de novo. Lá e si. Eu acho que a frase vai ficar aqui, ó. Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. É isso aqui, tá vendo? Vou coçar a minha boca aqui, peguei no microfone. De novo, ó. Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Beleza? Aí cai no mi de novo. De novo, ó. Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Beleza? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Até aqui, tá? Depois que cantar tudo de novo, aí vai vindo o santo do santo, a fumaça me esconda, seus olhos me veis. De baixo. Tua graça é o meu prazer. Tua graça é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Prazer. Vai cair no mi, né? Aí quando chegar nesse mi, pra fazer o santo dos santos de novo, você entra no mi que só sostenido, tá? Então, ó. Só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. No santo dos santos. Gravem isso, tá? Toda vez que for voltar pro santo dos santos, tem que ter esse acorde, tá? Só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. No santo dos santos. Só isso que vai ter de diferente, tá? Feito toda essa parte, ele vai fazer mais alto. Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Vai entrar um solo de guitarra, tá? Vai ser exatamente essa parte do santo dos santos, ó. Soltou a presença é o meu prazer. Então, mi, mi, sol sostenido, lá, parará, mi, sol sostenido, faça menor, parará, doce menor, si, tarará, lá, parará, mi, sol sostenido, tarará, Vai vir aqui algo que nós chamamos de convenção, tá? Que é essa frase, né? Beleza? Aí a segunda vez. Essa frase é o seguinte, é o seguinte, é si, dó sostenido menor, mi, sol sostenido, lá, mi, fá sostenido menor. A segunda vez, si, dó sostenido menor, mi, sol sostenido, lá, mi, fá sostenido menor duas vezes, e aí vai pro si, tá? A, sus, sus, ok? Bem devagar, ó. Beleza? Aí a segunda. E aí, nesse acorde aqui, vai voltar pro santo dos santos, né? Ó, vai fazer. No santo dos santos, beleza? Vai repetir tudo demais, a fumaça me esconde, solta os olhos me vejo, bate tua graça, é, no abrigo, meu lugar secreto, solta a graça, mi, basta, e tua presença é o meu prazer, tá? Prazer, ok? Aí a gente vai pra outra parte agora. Essa outra parte vai terminar diferente, tá? Vai terminar, solta a graça, mi, solta a graça, mi, basta. Isso aí tá na cifra, na apostila, tá? E tua presença é o meu prazer, vai cair em lá, beleza? Fá sostenido menor, mi, e si com ré sostenido, tá? Então, de novo, ó, só tua graça me, é meu lugar secreto, só tua graça me, basta, tua presença é o meu prazer. Fá sostenido menor, meu prazer, meu prazer, meu prazer, só segurar, ó, aí é o que você pode fazer, né, pulsação, né, tá? Beleza? A parte do tua presença é o meu prazer, são quatro acordes, tá? Lá com dó sostenido, tua presença, beleza? Tua presença é o meu prazer, Fá sostenido menor, tua presença, mi com nona, e si com ré sostenido, tá? Só isso, fica girando em torno disso, então, ó, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, só isso, tá? Várias vezes, né, aí ele vai fazer aquela parte do senhor lá, pra montar pro santo dos santos, ó Senhor, mesmo os acordes, tá? No santo, aí lembra de pôr o mico sostenido, dos santos, tá vendo? A fumaça me esconde, solta os olhos me vem, beleza? Só isso aqui, suave, pra finalizar, ele vai fazer, só tua graça me basta, em tua presença, ao invés de cair no mi, ele vai cair no dó sostenido menor, ó Tua presença é o meu prazer, só tua graça me basta, só isso que muda, tá no final, tua presença é o meu prazer, aí faz a introdução Ok, é a música, não digo que é fácil, tá? Mas também não é impossível não, tá bom? Um pouquinho de treino, um pouquinho de esforço, tá? Nem tudo vem fácil, né? Essa daqui é uma das músicas que não vem fácil, tá? Você vai conseguir tocar ela tranquilamente, tá bom? Um abraço, aguardo vocês então aqui no canal e também lá no curso de teclado online, tá? Tchau, pessoal!